olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia foi razoável né e daqueles palpites que nós passamos na parte da tarde o único que deu foi o macaco não estava com palpite em coelho e esse porquinho teve algumas pessoas que acertou e nós acertamos hoje mesmo foi a centena 1 2 3 nós acertamos o duque em 91 23 tá bom porque dia de talma também deu para salvar alguma coisa hoje é isso forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite para a galera agora também a nossa querida amiga sony agora o pessoal que gosta de sonhar é bonito na fita muito bom é um abraço aí ó o março araújo de literói o ednei alves lá de unaí em minas gerais o grande amigo cleres o tiago melo abraça para a família 176 lá de guarulhos abraça para o grande cambista lá de do guarujá meu grande amigo ricardo nota 10 abraça também passou ele pra dela nossa amiga sônia santos parceiro na idade da da comunidade zoológica no amigo japa gisele lá de bambu minha amiga bela minas pereira que voltou e de férias é muito bom tá quente aí agora na no zoológico né leonardo lá de cariacica um forte abraço o romilson alves lá de goiás o bruno palpites cruzados lá de são paulo deu tala aí na quatro três sete um meu amigo big joy também deu tala aí na quatro três sete um que era o bilhete premiado né é um abraço aí também pro cosmo lá de fortaleza meu grande amigo luiz vassouros aroberto lá de jacarei bom bom amanhã dia 24 de janeiro de 2018 amanhã dia da cabra amanhã o dia do viado amanhã o dia do cavalo aliás um senhor terno né cabra cavalo e viado muito bom e também amanhã tem federal né não pode esquecer do tigrão é mais que amanhã dia do viado então o tigrão a cabra acompanha mesmo muito bom de jogar terno e tigre cabra viado chique aqui na luta de local deu 514 que dá 541 do cavalo no terceiro prêmio deu a 642 que dá 624 da cabra ea merda já deu a 642 do cavalo vou repetir lá no quinto prêmio da 914 que dá 941 do cavalo lá no sexto prêmio deu a 948 que dá 894 do viado que é bem viciadinha no sexto prêmio deu a 427 que dá 742 do cavalo ea 724 da cabra nas 11 horas do rio de janeiro deu 249 lá no sexto prêmio que dá 924 da cabra nas 14 horas deu 326 que dá 623 da cabra nas 18 horas o destaque do terceiro prêmio na 225 que dá 522 da cabra no quarto prêmio deu a 413 que dá 341 do cavalo lá no sétimo prêmio deu a 649 que dá a 694 aí do veado é isso e na coruja deu aquela viradinha boa né deu 388 aí na nas 11 horas e deu 338 agora do coelhão na coruja né passe esse passe é bem besteira o willy águia não combina e pra baixo de um ternaço aí ó macaco tigre pavão tomou e na coruja é o destaque só no sétimo sexto prêmio que deu a 169 que dá a 196 do viado beleza então amanhã os desenhos dominante 24 42 44 22 bicho do dia viado cavalo cabra tigre a dupla viado e cavalo e o terno viado cavalo e cabra tá aí algumas milhares boa pra julgar invertida amanhã e também algumas duplas tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã ó tá aí alguns duques de dezena combinado terra de dezena combinado alguns duques de dezena bons aí pra amanhã alguns terno de grupo bons aí pra amanhã e em alguns grupos bons aí pra amanhã ó viado cabra avestruz tigre cavalo cachorro e o burro então tá aí os palpites então para o dia 24 de janeiro de 2018 tomara que amanhã seja melhor eu hoje foi razoável né amor e tomara que amanhã federal aí né bom forte abraço aí a todos aí ó boa sorte e aí